Vamos destacar agora alguns distritais eleitos no último domingo, são eles. O deputado Martins Machado com a votação expressiva de 31.993 votos. A delegada doutora Jane, que vai assumir pela primeira vez uma cadeira na Câmara Legislativa. E olha aí, a família Roriz também volta a ser na política com a eleição de Joaquim Roriz Neto. Por fim, a gente destaca também o deputado Chico Vigilante. Ele foi reeleito pela quinta vez para a Câmara Distrital. E quem também falou com a nossa equipe, falou com o Balanço Geral, foi Joaquim Roriz Neto, novo deputado distrital. O seu mandato diz que deseja trabalhar a assistência social aqui no DF. Veja. Eu fico muito feliz com o voto de confiança que essas 21.057 pessoas me deram para eu poder, de fato, dar continuidade ao trabalho que o meu avô fez quando ele foi governador. E a minha avaliação é que foi uma campanha muito vitoriosa. E uma das razões que o meu avô deixou um legado muito forte é porque ele trabalhou para dar dignidade para as pessoas. E uma coisa que ele sempre falava, que para uma pessoa ter dignidade, tem duas coisas que ela tem que ter. Tem que ter emprego e tem que ter moradia. E tem que ter comida dentro de casa. E eu quero trabalhar isso. Eu quero trabalhar a questão da assistência social. Tá aí. Eleições 2022. O voto é na Record. O voto é na Record.